A Escola Marista E agora a segunda parte, complemento Trazar os estudantes lá no fundo Aqui é a Nossa Senhora do Carmo Pé da Sabasa, do Shopo Sabasa Bom, segunda parte aqui Nesse dia 10 de novembro Eu quero explicar o motivo aqui que muita gente não vai vir no show Olha o que que está passando Pink Floyd Connection No show do Ringo Ringstar Que praticamente é o único Beatle Que veio em Belo Horizonte Que vai vir em Belo Horizonte, né? Desde o tempo que foi passada a televisão Discos da UB1 antigos Eu acho o seguinte Muita gente não vem também Porque o ingresso é caro E com esse dinheiro Não é questão que a pessoa não tenha o dinheiro Porque tem Mas é pra comprar remédio Comprar comida Comprar roupa nova, né? Água, luz, telefone Despesas diversas E com o lazer da pessoa Infelizmente É isso aí O Arlinho do Cruz também vai vir no dia de novembro É, é isso mesmo Minha opinião Fico por aqui de novo Mostrando Que um Um Beatle só Talvez um Beatle só vai vir em Belo Horizonte Tocar Um Beatle só vai vir no dia